Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio, mais um vídeo aqui no canal falando sobre o Fluminense Futebol Clube. Um vídeo rápido, preciso, sobre informações, porque tem muita coisa acontecendo no Fluminense, muita informação. Então precisamos de um vídeo a mais para a gente poder entender tudo o que está acontecendo. Principalmente eu estou precisando entender o que está acontecendo com a base do Fluminense. Porque tantos garotos de Xerém estão sendo negociados com futebol português, com clubes até de pequeno porte do futebol português. Porque tantos garotos de Xerém estão saindo em pouco tempo de mandato do Mário Bittencourt. Ele que era tão crítico a essas vendas de jogadores, valores, preços baixos, sempre tacando pedra. Mas agora que é vidraça a gente quer saber por que não consta no portal da transparência. Por quanto esses jogadores estão saindo, por quanto o passe deles estão fixados. Então são problemas que estão se repetindo de uma gestão para outra, que estão deixando com o cabelo em pé. O Fluminense negocia o empréstimo, negociou o empréstimo de dois jogadores, dois garotos de Xerém, para o Estoril de Portugal. Os dois vão para o Estoril. São os atacantes Jefferson, de 18 anos, e o Macula, de 23. Aquele Macula que jogou na preliminar do Sub-23 do Fluminense contra o Botafogo há poucos dias. Tem uma opção de compra ao final do contrato. Alexandre Antônio e toda a tricolada quer saber por quanto o Estoril precisa pagar por esses dois jogadores no final do empréstimo. Por que mais dois garotos de Xerém estão indo para a Europa? Por que Xerém está sendo usada para pagar salário de 300 mil reais, 400 mil reais, extensão de contrato com jogador, renovação de contrato de dois anos para jogadores acima de 25 anos, 30 anos, 32 anos? Por que Xerém se tornou isso? Fonte de renda para pagar salário de jogador caro com salário pesado. Isso que eu quero entender. Por quanto? Quanto o Estoril precisa pagar no final do contrato? Por que isso não consta no portal da transparência? Por que Mário está permitindo que tantos garotos saiam para a Europa? Nada justifica o que você me disser, você que é passador de pano de gestão, me disser, eu vou entender isso. Porque está saindo muito garoto de Xerém. Garoto, por exemplo, Jefferson, de 18 anos, é extremamente promissor. Está saindo para Portugal, porque a gente não sabe, eu não sei, você não sabe o quanto está saindo, qual o valor fixado para o Estoril pagar pelo jogador. A gente precisa cobrar, ficar atento, porque tem mais problema por aí. Eu vou chegar no assunto Ramon, garoto da base, que saiu, foi para o Japão, em definitivo, foi vendido para o futebol japonês, já na gestão Mário Bittencourt, já em janeiro deste ano. E sabe o que o Ramon está fazendo? Está cobrando o Fluminense na justiça. Eu pensava que o problema era das gestões anteriores, Abade e Peter Simic, que depois estavam estourando e estão estourando na gestão Mário Bittencourt. Mas no caso do Ramon, é na própria gestão do Mário. O Mário já está há um bom tempo aí. E esse jogador pertencia à base do Fluminense, na gestão Mário Bittencourt. E hoje ele está cobrando na justiça ao Fluminense uma dívida de R$ 233 mil, porque na gestão atual não pagou atraso de salário, fundo de garantia, décimo terceiro, férias, não pagou nada. E o Ramon foi vendido para o Japão. E agora, sete meses depois, está cobrando o Fluminense na justiça. Agora ele está jogando no Gainari Totori do Japão e está acionando o Fluminense na justiça. Esse Ramon, se eu não me engano, é primo do Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, ex-garoto de Xerém. Complicado. E se um garoto da base, depois de alguns meses, está cobrando o Fluminense na justiça, por que tirar esses profissionais que estão aí, jogadores de 32, 30 anos, 25, que saem do Fluminense dispensados, o Pablo Diego que está saindo, o Matheus Alessandro, o Felipe Cardoso, está com salário todo em dia, Mário? Ou vai acontecer como o Ramon que saiu na tua gestão, foi vendido com salários atrasados, fundo de garantia, décimo terceiro, férias, tudo atrasado. E agora a bomba está estourando, uma bomba que a própria gestão armou para estourar no próprio colo, 233 mil reais. A gente precisa estar atento, cobrando, elogiando, elogiando, a gente vai elogiar, o que for certo, a gente elogia, o que for errado, a gente cobra, é bom a gente fiscalizar, observar, quem fica muito cheio de elogios, tapinha nas costas, melhor presidente, não sei o que, isso não é legal, não é bom para ninguém. Ah, por exemplo, jogadores aceitaram redução de 25% no salário de junho, ontem o Mário pagou maio e junho, parabéns, pagou 75% do salário de junho, por quê? Acertou uma negociação de redução de salário com os jogadores de 25%, que os jogadores aceitaram, parabéns aos jogadores também, por entenderem a situação do nosso Fluminense, situação difícil. Reduziu, então, pagou 75% ontem e hoje saiu a notícia que os jogadores aceitaram essa redução de 25%, aí o Fluminense não deve mais nada a ninguém, não deve aos funcionários do clube e não deve aos jogadores, só falta pagar o direito de imagem dos jogadores que estão atrasados já há meses, mas salário, carteira de trabalho, tudo, foi pago, parabéns, 25% de redução no salário do mês de junho, é assim que funciona, aí a gente elogia, o dinheiro está caindo na conta do Fluminense, o Mário vai lá e corre para pagar, mesmo que esteja pagando salário de jogadores de 300 mil, 400 mil, estendendo contrato com jogador mediano para dois anos, por exemplo, o contrato do Nenê está sendo negociado para ir até o final de 2021, aí eu acho errado, vamos nos cercar de gente que saiba fazer contrato, por favor, pelo amor de Deus, para essas bombinhas, essas bombonas, não ficarem estourando no colo da diretoria, mas no seu próprio colo, né, porque depois a gente vai sentir o problema lá na frente, e o Fluminense só se complica com isso tudo, então vamos ter cuidado, vamos analisar o que está acontecendo com o Xerém, porque tantos garotos estão indo para Portugal, ou para a Europa, ou para onde for, antes era na Arábia, no futebol árabe, que os garotos Xerém partiam daqui para lá, agora é o futebol português, vamos entender o que está acontecendo, vamos botar no portal da transparência, vamos informar o torcedor, é para isso que aquele portal está lá no site oficial, vamos atualizá-lo, manter ele atualizado, nos dar informação, e ver isso daí, não deixar que os jogadores saiam da base ou dos profissionais com salários atrasados, porque isso vai criando uma bola de neve, vai aumentando essa dívida, depois você mesmo vai ter que pagar, depois, gente, vamos nos associar, vamos nos associar, vai todo mundo se associar, pagando 300, 400 mil a jogador, que não está rendendo dentro de campo, e liberando o jogador em janeiro, com um fundo de garantia atrasado, 13º, férias, então vamos ficar esperto, e a torcida tricolor tem que ficar atenta, cobrando, elogiando quando acertar, e cobrar quando achar que alguma coisa está errada, muito obrigado por assistir esse vídeo, por deixar o like, se inscrever no canal, esse aqui é o canal Tricolada, com vídeo todo dia, e muito obrigado pela sua audiência, um beijão no coração, Fui! Fala Tricolada, tudo tranquilinho com vocês? Olha só, rapaziada, que eu ganhei lá na Fluffest, ganhei esse livro maravilhoso, do Daniel Cohen, Time de Guerreiros, A Hipopéia do Tri, já está à venda na loja, você já pode ir lá, comprar pela internet, ou presencialmente, nos shoppings que já estão abertos, e comprar esse livro maravilhoso. Vou dar uma folhada aqui, para vocês darem uma olhada, não vou mostrar muita coisa, porque, vamos dar spoiler, para vocês poderem ir lá, comprar o livro, olha, os troféus, olha que legal, Frederico, Laranjeiras, não dá muito spoiler não, é um livro espetacular, que vale muito a pena estar na sua biblioteca e ler, eu vou ler, porque eu gosto muito de estudar coisas relacionadas ao Fluminense. E esta camisa maravilhosa que eu ganhei, cheguei até a tirar a etiqueta dela, porque eu ia vestir essa camisa no evento, mas não, ficou um pouco apertado em mim, é tamanho G, e eu acabei colocando a minha camisa, a camisa que eu saí de casa, para poder ir no evento da Fluffest. Pois bem, essa camisa, eu estou querendo presentear um inscrito do canal, e recomendo a vocês, que vocês coloquem lá nos comentários, então deixe sua sugestão, e me dá uma luz aí, como é que eu faço para presentear um de vocês, com essa belíssima camisa. Lembrando, que eu retirei a etiqueta, porque eu ia vestir no evento, mas está novinha, em folha, e a camisa histórica, é lá da Fluffest. Fui! Fui!